Esta mensagem que eu vou apresentar a vocês é uma mensagem que vai procurar trazer para você conforto, trazer a você uma certa paz, porque todo aquele que perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa querida, claro que sente, sofre, chora, mas essa mensagem é exatamente para dizer para você, não chore mais, calma, eu estou em paz, escute. Se você me ama, não chore, se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você, e uma ternura que jamais lhe pude, em verdade, revelar. Amamos-nos ternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo hoje, na serena expectativa de sua chegada a um dia entre nós. Pense em mim, pense nesta maravilhosa morada, onde não existe a morte, e onde juntos vivemos num enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz.